Turma do Folclore Nas margens do rio, na floresta amazônica, moram muitos animais, inclusive um que é conhecido por sua beleza e inteligência, o Boto Cor-de-Rosa. Ele dá muitas piruetas e saltos na beira do rio e os animais da floresta param para o assistir e aplaudir. O Boto ajuda a organizar a festa junina na floresta e dá uma forcinha aos noivos. Como amor é lindo! Ele está sempre pronto para dar aquele empurrãozinho para o amor. Sua simpatia encanta a todos, pois é um grande cavalheiro disposto a ajudar. Deixa que eu te ajudo, minha amiga. Você é muito gentil, Boto. Obrigada. Uma outra virtude do Boto Cor-de-Rosa é seu lado mágico. Ele tem grande habilidade em fazer truques de mágicas e malabarismo, impressionando seus amigos. Como você fez isso, Boto? Mas ele fica furioso quando barcos invadem a floresta e começam a poluir o rio. Ele logo se mexe para expulsar os porcalhões. Graças ao Boto, a floresta está salva. Quando a noite cai, o Boto chega todo arrumado para dançar com os animais enquanto a festa junina vai pela noite afora. Tchau, 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 tchau Obrigado.